Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, jovens, e hoje tamo de volta pra falar sobre nova geração, tá? A gente sabe que especulações e notícias totalmente nada a ver, são espalhadas por aí só pra ganhar view, né mano? Mas aqui no canal é diferente, tá galera? Eu sempre tento manter vocês antenados com conteúdo de verdade. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre o próximo Xbox que a Microsoft tá preparando. O nome dele é Xbox Scarlet ou Xbox 2? Quanto que ele vai custar? Tem como ficar melhor que o Xbox One em gráficos? Enfim, todas essas respostas tá aqui nesse vídeo. Então se acomoda e fique ligado porque o vídeo tá só começando. Primeiramente a gente vai falar sobre nomes, galera. O próximo Xbox realmente vai se chamar Scarlet ou Xbox 2? Pô Luan, eu tô meio perdido com isso, cara. Eu não sei. Será que é Xbox 720? Meu Deus. Cara, é muita coisa pra nossa cabeça. Enfim, os rumores atuais sugerem pelo menos duas versões diferentes do console semelhante, né? As atuais gerações que a gente tá acostumado a ver, que é o Xbox One S, né? E o Xbox One X. O renomado site da Microsoft, o Turot, calcula que os próximos consoles da Microsoft, galera, vão chegar ao mercado em 2020. De acordo aí com o blog de tecnologia, os dispositivos estão sendo desenvolvidos sobre codinomes Scarlet, Anaconda e Lockhart. Pois é, o negócio vai ser louco. Scarlet é o nome dado a toda a família de dispositivos, né? Enquanto que Anaconda e Lockhart são variantes S e X do console individual. O que eu tô querendo dizer com isso? É muito possível e muito provável, galera, que a gente veja um console novo da Microsoft ainda em 2019, tá? Porque a gente sabe que ela não vai lançar um Powerzaço junto com um console mais fraco um pouco. Vocês lembram que primeiro ela lançou o Xbox One S, logo depois ela lançou o Xbox One X. Ela não lançou os dois juntos, porque ela precisa ter essas variantes aí de consoles mais poderosos e consoles um pouco mais razoáveis, digamos. Se bem também que depois do X, nada vai ser razoável. Afinal de contas, o console tá rodando em 4K, mano. A parada tá bem da hora, bem cabulosa. Embora sejam caixas de consoles tradicionais, galera, também é possível esperar uma versão de streaming do hardware nesse Anaconda que eu acabei de falar pra vocês. Algo como a Nvidia Shield, né? Que vai ser significativamente mais barato, mas vai transmitir jogos em vez de reproduzi-los sobre mídia física, mano. Uma paradinha meio aí Netflix, tá? Em junho desse ano, galera, a Microsoft confirmou que tava eliminando planos de adicionar suporte de realidade virtual ao Xbox. A empresa vinha provocando a tecnologia há anos, mas o chefe de marketing da Microsoft, o nosso querido Mike Nichols, despejou água fria nesses planos. Ele disse que não tem planos específicos pros consoles do Xbox em realidade virtual ou realidade mista. A notícia veio como choque pros jogadores do Xbox, que provavelmente aí tão frustrados demais com o fato de a Sony ter lançado o PlayStation VR pro PS4 em 2016. Mas Nichols disse que o computador é provavelmente a melhor plataforma pra realidade virtual, tá, galera? Em 2016, o chefe do Xbox, Phil Spencer, disse que o próximo console do Projeto Scorpio, eventualmente lançado, né, junto com o Xbox One X, o Xbox apoiaria o VR e a Microsoft até se uniu a Oculus, pra permitir aí que os controles do Xbox funcionassem com o headset premium Oculus Rift da VR. Então, em março de 2019, a Microsoft convidou os desenvolvedores a criar um conteúdo de realidade mista aumentada, né, pro Xbox. E na convenção de jogos da E3 daquele ano, o Spencer disse que ele era otimista a longo prazo sobre a realidade virtual, mas avisou aí que um lançamento do Xbox VR pode tá muito longe de acontecer. Agora, pelo que parece, é que esses planos tão realmente acabados, pelo menos até onde a gente sabe, tá, galera? A gente sabe que a Microsoft já tá descartando aos poucos o Kinect, que pra eles não vira muito, mano. Eles tão querendo fazer coisas digitais, meio que uma parada Netflix com games, e isso tá dando muitos resultados positivos pra empresa, principalmente em questão de streaming de jogos, tá, galera? Então, pra eles não tá virando muito. Eu acho que é por isso que eles vão dar fim na questão de VR. Apesar de sabermos que a tecnologia VR no PlayStation tem dado resultados muito positivos. Então, eu não sei, certamente, o que que eles vão decidir. Conforme o tempo for passando, notícias forem vazando, eu vou compartilhar com vocês em breve, tá? Ainda não sabemos muito sobre jogos para o novo console. O que sabemos é que a próxima grande franquia de RPGs da Bethesda é Starfield. Provavelmente chegará também no próximo console, não só da Microsoft, mas também no PlayStation 5. Como foi anunciado aí como um jogo de próxima geração, quando ele foi revelado na E3 de 2018, vocês lembram? Outro jogo que pode deixar muita gente frustrada, galera, por poder ser da nova geração, é o Cyberpunk 2077. Isso mesmo, jovens. Ele ainda não tem uma data de lançamento definida precisa. Pelo menos até agora, a empresa não falou nada, absolutamente nada, sobre ele ser lançado até o final de 2019. Fora, mano, que todas as demos que eles mostraram foram usadas em hardware de PC de última geração. Algo que torna ainda mais provável que Cyberpunk seja lançado para as próximas gerações de consoles. Algo que me deixa também muito mais ansioso e um pouco frustrado. Sobre o preço do próximo Xbox, a gente sabe que os consoles da Microsoft quase sempre começam a ser vendidos em novembro. E com o Xbox Scarlet, provavelmente não vai ser diferente. É muito cedo, né, para a gente falar sobre isso e exatamente qual será o preço do console. Mas a gente pode adivinhar mais ou menos aí com base nos lançamentos do Xbox anterior, né, que é o Xbox One S e o Xbox One X. Só para lembrar, o console mais recente, que é o Xbox One X, ele chegou a ser vendido aí por 449 euros. Mais ou menos aí a 3.500 reais. Pois é, jovens, a Microsoft é um pouquinho salgada nessa parada. Se a gente for comparar com o preço do PS4 Pro, que é 349 euros. Então a Microsoft pode estar interessada em reduzir a concorrente, né, que é a Sony. Mas eu acho muito difícil, eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse, tá. A gente deve ressaltar também como é que vai estar o dólar, como que vai dar a movimentação financeira e econômica do país, né. Na verdade do mundo, para ver como é que vai chegar esse preço. Não existe uma data definitiva de lançamento para o Xbox Scarlett, tá galera. Ou para qualquer outro console da Microsoft ainda. Afinal de contas, a Microsoft não anunciou formalmente novos consoles. Mas o que a gente sabe é que eles estão no caminho certo para entregar uma nova geração de hardware em 2020, ou até um pouco antes no caso da Microsoft. Mas é quase certo que a Microsoft está preparando um novo modelo para enfrentar o inevitável PlayStation 5 da Sony. E claro, não esquecer do grande rival dos dois, que é o assombroso Madbox. Além disso, pessoal, é importante lembrar que o ritmo dos lançamentos do console está cada vez mais rápido se a gente for analisar, tá. O Xbox original foi lançado pela primeira vez em 2001. E ele foi seguido aí pelo 360 que saiu em 2005. Nós então tivemos que esperar oito anos para o Xbox One. Mas as coisas mudaram, tá galera. O Xbox One S, por exemplo, ele surgiu em 2016. Foi só depois de três aninhos após o seu antecessor. E o novíssimo Xbox One X, que foi lançado em 2017, né. Apenas um ano só após o console ser substituído. A Sony está jogando em um ritmo igualmente frenético. Com seus próximos lançamentos de console também. Porque ambas as empresas, elas perceberam que podem imitar o modelo de vendas de smartphones. Que é oferecer algumas atualizações de desempenho e convencer aí alguns jogadores a se atualizar a cada um ou dois anos. Algo que torna tudo uma bosta, né mano. Pelo menos na minha visão. Afinal de contas, eu não sou filho do Silvio Santos. Muito menos filho do Bill Gates para aguentar acompanhar toda essa merda. O mês quase certamente será novembro. Já que todos os modelos de Xbox da geração anterior, exceto o Xbox One S, foram lançados aí em novembro também. Falando em retrocompatibilidade, obviamente a Microsoft jamais vai abandonar esse serviço, tá galera. Afinal de contas, faz parte do seu carro forte. E vale lembrar que a Sony está muito disposta a entrar nessa no próximo console. Algo que eu duvido muito e já falei o porquê no vídeo sobre o PlayStation 5. Quando eu falei sobre a Microsoft estar trabalhando em mais de um console, um desses consoles promete vir sem o uso de discos também. É o famoso console streaming, algo como uma Netflix, né, dos jogos. Que claro, vai permitir que a gente tenha acesso a outros dispositivos. Sobre o poder dos próximos consoles da Microsoft, a gente sabe que a empresa vai trabalhar também com a APU Gonzalo, tá. Mas tem muita novidade rolando. Falando aí que o próximo Xbox vai trabalhar com a APU Picasso, que é praticamente quase o mesmo nível de poder do Gonzalo. Mas, velho, eu fico muito espantado, porque tipo assim, ó, a Microsoft vai lançar mais de um console, certo? Suponhamos que sejam três consoles. Um não vai usar o disco como eu falei pra vocês. O outro seria como se fosse o S e o outro seria como se fosse o X. Essa é a ideia da Microsoft. Agora eu te pergunto, de onde que vem tanto poder, mano, pra fazer tanto console assim? Porque afinal de contas, o X já roda em 4K e HDR dinâmico. O sucessor do X seria qual configuração, velho? Porque se a gente analisar, o sucessor do S seria o X. Ah, mano, é de deixar a cabeça explodindo de dúvida. O que parece é que a Microsoft tá com um pensamento definitivo em superar a concorrente Sony, porque pelo que parece, o console vai ser mais forte do que o PlayStation 5. Mas vale lembrar também, tá, galera? Que a gente não pode ser orgulhoso e egoísta. Nem só de poder se faz um console. Se a Microsoft não se fortalecer em jogos exclusivos, eles vão ficar pra trás novamente, e a Sony novamente vai ser o console mais vendido do mundo. Enfim, essas e outras dúvidas sobre a nova geração, a gente tirou, né, nos vídeos do PlayStation 5, no vídeo do Madbox e neste vídeo também. E a gente vai continuar tirando dúvidas no decorrer do tempo. Em março, sabemos que a GDC vai acontecer e lá muita novidade e muita especulação pode ser definida. Então fiquem ligados aqui no canal, na minha página do Facebook, nas minhas redes sociais e no grupo do Discord também. Lá sempre tô compartilhando novidades sobre tudo o que tá rolando no mundo dos games. Então se você quiser ficar antenado de uma forma ainda mais complexa, participa lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece daquele like fortalecedor. Ajuda muito o crescimento do canal, a divulgação do canal também. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e tudo de bom sempre, galera. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti